Olá, eu sou a Vanessa, sou dirigente sindical da FETEC São Paulo e hoje a gente vem debater os impactos que nós mulheres estamos sofrendo no mercado de trabalho, em especial após a reforma trabalhista. Nós sabemos que somos a maioria no eleitorado brasileiro, a maior parte da categoria bancária é composta por mulheres e apesar de a gente se dedicar ao estudo, ter um número maior de anos de estudo em relação aos homens, contudo, nós ascendemos menos nos altos cargos em relação aos homens e o Sindicato Bancário de São Paulo teve uma importante conquista na Convenção Coletiva de Trabalho que foi a inclusão da cláusula de igualdade de oportunidades, onde nós debatemos nas mesas com os bancos a importância da ascensão da mulher no cargo não só na área operacional como na área gerencial e é com esse esforço que nós estamos trabalhando esse ano para a renovação do acordo da Convenção Coletiva de Trabalho e que todos possamos estar unidos, juntos, fortalecendo o Sindicato e uma unidade nacional para ampliação dos nossos direitos e mais do que tudo a igualdade entre homens e mulheres. Uma outra preocupação que nós temos é em relação ao assédio sexual. Nós temos no site do Sindicato um canal onde as bancárias e bancárias que sofrem tais práticas podem denunciar de forma sigilosa. O grande papel do Sindicato é trabalhar para que os bancos façam a reorientação, a devida punição aos agressores, conscientize todos sobre a importância do papel da mulher para que tenhamos um ambiente de trabalho com igualdade de oportunidades para todos. E este ano o Sindicato do Bancário de São Paulo completa 95 anos de história com muita luta, com muita ação, com muita responsabilidade para avançarmos em todos os nossos direitos e conquista. Por essa razão, venha conosco fortalecer o Sindicato.